Chegou Cheia de encanto E pra meu espanto Se fez mais mulher Dançou Na minha cabeça Feito bailarina Cheia de emoção E tentei fugir Pra não me perder Então Ela se fez mais linda Se vestiu de amor Numa paz maior Abraços Pensamentos loucos Nossas vozes roucas Foi tanto querer E se fez amor Ao amanhecer Senhorita Senhorita Jesus O Senhor Prince Tens agora em tuas mãos. Então, Ela se fez mais linda, Se vestiu de amor, Numa paz maior. Abraços, Pensamentos loucos, Nossas vozes roucas, Foi tanto querer, E se fez amor, Ao amanhecer. Senhorita, Senhorita, Meu amor, Minha razão, Minha honra, Meu orgulho, Tens agora em tuas mãos. Senhorita, Senhorita, Meu amor, Minha razão, Minha honra, Meu orgulho, Tens agora em tuas mãos. Meu orgulho, Nem os doisいる, Meu orgulho. Os doisierati, Dois거�ades, Nossas vozes heeft empezado,